O SENHOR ESTÁ AQUI Vem-me adorado, vem-me exaltado, o SENHOR ESTÁ AQUI Vamos revoar louvores ao seu nome Vamos exaltar as suas maravilhas Dólar que é o seu, que é o seu louvor Vamos adorar o grande Criador O SENHOR ESTÁ AQUI O SENHOR ESTÁ AQUI Vem-me adorado, vem-me exaltado, o SENHOR ESTÁ AQUI 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 Vem-me adorado, vem-me exaltado, o SENHOR ESTÁ AQUI O SENHOR ESTÁ AQUI O SENHOR ESTÁ AQUI O SENHOR ESTÁ AQUI